O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE, destinou mais de 140 milhões de reais em recursos via Pronamp Emergencial, um programa que atendeu microempreendedores de Santa Catarina afetados com as fortes chuvas no final do ano passado. Quem tiver bons projetos pode nos procurar e a gente tem várias fontes, várias linhas de financiamento de acordo com o que você precisa. Realmente, o que a gente precisava, ele veio e acobertou, que é carência de um ano, a gente precisa de um tempo para trabalhar e juros zero. Graças a Deus, hoje eu já voltei e já ultrapassei o faturamento que eu tinha anterior à enchente, então a vida volta ao normal e a gente, com força renovada, com esse auxílio, a gente consegue correr atrás e tornar o que já era bom ainda melhor. Você sabia? Oferecimento BRDE Crédito para inovar e desenvolver